E uma máquina pesada quebra o eixo de direção, o motorista não consegue controlar o veículo, ele tomba. O acidente aconteceu hoje pela manhã na Via Verde. Felizmente, só houve danos materiais. Mas você vai ver agora a reportagem, as imagens da reportagem de Rosi Lima. A Rosi Lima foi até lá. Rosi. Olha, eu estou aqui na Via Verde porque aconteceu um acidente um tanto quanto inusitado. Aquele trator ali, que é uma moto niveladora, mais conhecida como Patrol, ela vinha aqui na Via Verde, sentido quem vai ali para o posto do Amapá, e aliás, ela estava indo para o posto do Amapá, quando, segundo informações do condutor, houve um problema mecânico. Ele disse que até tentou encostar a máquina aqui, mas se você olhar direitinho e mostra aqui, Emerson, rapidinho, ele disse que até tentou encostar a máquina aqui no acostamento, mas o terreno, ele é desnivelado. O terreno é um barranco, ele tentou encostar com o peso da máquina, ela acabou sendo arrastada aí para essa vala, o que vai dar muito trabalho para tirar. Deixa eu conversar aqui com o condutor. Qual é o seu nome, moço? Gilmar. Seu Gilmar de quê? Fontes. Seu Gilmar Fontes. Como é que foi isso, seu Gilmar? O senhor estava vindo de lá, tinha acabado de passar pela ponte, estava indo para o posto do Amapá, o que foi que aconteceu? Eu estava vindo à direção ao contrário, indo para o posto do Amapá, e ela quebrou a barra de direção aqui, logo em seguida aqui, aí ela perdeu o controle. Por ser uma máquina pesada, né, é difícil controlar. Quando ela desce ao contrário, principalmente quando ela está se desgoverna, né, e a gente conseguiu ainda conduzir ela tranquilo aí, sem danos piores, né, sem acidente, sem lesão corporal, sem nada. Aconteceu tudo normal. Com certeza. A gente está registrando aqui esse incidente, mas realmente, como o condutor falou, graças a Deus, apenas danos materiais. Mas eu acredito que danos materiais já provocados pela própria máquina, né, já que o acidente se deu em virtude de ter acontecido um problema mecânico antes mesmo de ela chegar a parar aqui nessa vala. Sem vítimas, graças a Deus, apenas danos materiais, mas vale o registro aí dessas máquinas que circulam pelas nossas ruas, pelas nossas estradas. Direto da Via Verde, Rosilima para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto